um do Batman era maneiro nesse estilo, que era curtinho você começava na Batcaverna e você entrava, ia descendo vinha o Alfred do seu lado, era uma parada assim esse foi o que eu tive, não começa com ele vendo o assassinato dos pais nossa, de novo brincadeira você é uma criança eu acho que o que talvez ajude o perfil, por exemplo, do Bento a entrar mais, é justamente conforme os óculos forem diminuindo de tamanho e peso quando você não estiver mais percebendo que tem um trambolho na tua cabeça, aí eu acho que vai ficar mais suave essa transição e mais perigosa igual você não olhar pro joystick, quem não sabe jogar fica olhando, o XY se eu não me engano tem uma Astrobot que é de Playstation, que é tipo um Super Mario, tipo 3D só que você joga com o VR ah, eu vi, a sua visão é meio isométrica cara, esse jogo é demais eles usaram, tipo, VR funcionalmente, sabe você tem que olhar pra um lugar pra pular mesmo, é tudo e é super divertido jogar esse jogo eu achei que foi um putaceto o melhor pra mim de VR até agora que realmente ele integra a parada não é só você atirar e fugir que é o Half-Life Alyx esse é pra PC pra PC, é, por enquanto mas cara, eu digo assim você tem que resolver problemas isso parece ser irado você tem que resolver certos problemas eu só joguei Escape Room que é maneiro de escape é legal de VR, você tá falando é, o Half-Life é assim você tem coisas que você só resolve como se você estivesse lá, entendeu montando coisas ah, no escape tinha também montar coisa não joguei esse mas o de escape é bem isso assim, não sei se já foi um escape room já então, esse tem um escape room de VR que é muito maneiro porque você tem as mesmas paradas sabe, você tem que desenvolver mais barato até de fazer e é mais barato e é mais terror porque, tipo, tem bicho entra bicho é, o VR eles tinham que fazer duas paradas que eu acho que já ia me conquistar assim, eu acho se fizesse uma parada sabe aquela cama elástica individual que você fica pulando em cima faz um negócio daquele que seja do videogames e é onde você fica em cima só que ela não mexe é você anda aí você pode andar e ela é do tamanho do negócio da sala entendeu jogador número um total tem umas paradas dessas já mas é muito é muito ainda é ainda em showcase os caras mostrando uma esteira, né 360 assim então, alguma coisa assim quando vier pra casa a gente vai nos filmes, né ou produtos se você não esteja ativamente participando que eles fizessem uma igual no 3D quando eles faziam uma transposição pros filmes 3D sim eles faziam uma transposição decente pro filme em VR sim onde você se sente você se sentir no meio da cena cara, eu também tô esperando isso há muito tempo filme em primeira pessoa ou você pudesse girar a cabeça e eu acho que fica muito nesse negócio pra se a galera fizesse um fliperama que tem essas esteiras assim tipo tinha Lan House acho que daria super certo você vai lá pra jogar um jogo que você fica tipo Afterburner lembra do Afterburner eu não quero ter uma pôr de uma esteira em casa necessariamente mas vai chegar uma hora que isso vai ser igual as pessoas tem essa mini cama elástica do tamanho daqui não tem um espaço que gira não, mas assim igual a pessoa tem uma esteira ergométrica com uma bicicleta se for uma coisa num nível de você ir jogar um paintball acho que ia ser mais legal você vai vai todo mundo lá joga o bagulho mas lembra que os arcades eram a parada que testava essas tecnologias um pouco igual aquele tapete de dança lembra? que depois aquilo migrou pra casa era sempre um arcade porque é uma máquina imensa que aguenta aquele hardware é porra eles faz uma versão simuladores de voo começaram no afterburn lá nesses arcades de shopping né cara só que era uma máquina enorme que depois eles foram diminuindo vários monitores depois eles foram diminuindo virtual copy e fizeram e fizeram o home device imagina no VR imagina esse podcast VR o que que é? microfone imagina imagina esse podcast VR aí você põe a parada e aí você não você não não é eu tô aqui no meio da cena mas você tá sentado aqui mas dá a impressão que eu tô aqui vamos dizer eu queria falar uma coisa pra você você tá no VR tira aí você não percebeu uau nossa eu tava assistindo um corte aqui você também tava vendo? se você quiser ver mais corte como esse se inscreve aí no nosso canal de corte porque se não me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro peraí eu? 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 Amém.